Cuidado com o anjo, resumo do capítulo 55. Cecília pensa em ir à vila procurar Malu e pede a Deus que a permita encontrá-la. Candelária diz a Malu que Olga trouxe algo para comer, mas que logo terão que dizer a todos que voltaram porque não pensa em ficar escondida para sempre. Malu pede a Candelária que não se preocupe, pois ela vai trabalhar e vai deixá-la cuidando do seu bebê. Candelária aconselha Malu a considerar seus pais, caso tenha muito dinheiro, porque isso as ajudaria muito. Malu diz a Candelária que não quer saber de seus pais, nem se tivessem muito dinheiro. Cecília vai à casa de Malu e bate na porta. Malu pede a Candelária que olhe na janela do banheiro para ver quem está batendo. Candelária avisa Malu que é a esposa do juiz Velarde que está batendo na porta e a deixa surpresa. Omar diz a Micaela que vai deixar a fazenda sobre as ordens dela e de Cosme, porque não faz ideia de quando vai voltar. Micaela pede para Omar ligar para seu telefone de vez em quando, porque quer saber onde está. Malu diz para Candelária não abrir para Cecília, porque uma hora vai se cansar e vai embora. Uma vizinha do bairro avisa Cecília que não tem ninguém na casa de Malu e que até agora não voltaram. Candelária diz a Malu que acha que Cecília foi embora e que vai olhar na janela novamente. Malu fica curiosa e pensa o porquê Cecília veio lhe procurar, sabendo que há muito tempo já tinha ido embora. Candelária diz para Malu que Cecília já foi embora, mas confessa que ficou curiosa para saber o que queria. Patrício diz a Estefânia que Cecília saiu sem avisar ninguém e que deveria ter ficado com ela. Estefânia responde para Patrício que Cecília queria ficar sozinha e parecia estar bem. Cecília volta para casa e conta para Patrício que foi procurar sua filha. Omar pede a Micaela o endereço do seu irmão Padre Anselmo para perguntar sobre Malu. Cecília conta a Patrício e Estefânia que foi procurar Malu no bairro onde vivia porque sentiu que podia estar lá, mas não encontrou ninguém. Contrariada, Micaela anota no papel o endereço de Padre Anselmo para Omar. Patrício critica Cecília por ainda procurar Malu. Cecília diz a Patrício que vai insistir até encontrá-la e avisa que não vai jantar porque está sem fome. Inácio se oferece para levar Omar à capital, mas Omar se nega e diz que não é necessário. Adriano vai procurar Bruninha em sua casa e pergunta se fez alguma coisa errada e confessa seu amor. Bruninha diz a Adriano que não pretende estar com ninguém do bairro e que já decidiu como vai seguir sua vida e nela não cabe o amor. Chorando, Adriano vai embora e diz a Bruninha que se é isso que quer, não vai voltar a procurá-la. Candelária insiste que Malu a deixe lavar e passar, mas Malu se nega e diz que não vai permitir que faça nada. Malu pede a Candelária que cuide do seu bebê porque tem que sair. Na saída do bairro, Malu vê na banca de jornais a notícia que diz que o julgamento pela morte de Viviana continua. Tininha pergunta a Ofélia para onde vai tão cedo. Ofélia diz a Tininha que não seja curiosa e que ainda não pode lhe dizer certas coisas, mas espera que em breve possa falar de sua mãe. Cacilda e sua amiga ficam surpresas ao ver que Malu já está de volta. Tininha diz a Ofélia que sua mãe vai voltar assim como voltou da outra vez. Chorando, Ofélia diz a Tininha que dessa vez sua mãe foi embora para sempre. Tininha conta para Ofélia que Malu voltou e esteve conversando com ela em casa. Stefânia pede a Isabela que não fique preocupada porque parece que Malu percebeu a burrada que fez e já voltou para a fazenda. Isabela questiona e pergunta por que tem certeza que Malu voltou para a fazenda. Stefânia conta para Isabela que Cecília foi procurar Malu no bairro e não a encontrou. Patrício se preocupa com Cecília e diz a ela que queria lhe ver bem, sem preocupações. Cecília diz a Patrício que está preocupada com sua filha e onde possa estar e talvez tenha até cruzado a fronteira. Patrício pensa se está agindo certo escondendo de Cecília que Stefânia disse sobre Malu ter voltado para a fazenda. Bruninha vai à igreja e informa ao padre Anselmo que quer consagrar a Deus. Ofélia se irrita e pergunta a Rosa se é verdade que Malu esteve em casa e avisa que se voltar vai expulsá-la. Rosa pede a Tininha que guarde segredo e não conte para João Miguel que Malu esteve em casa. João Miguel e Humberto entram na sala e Tininha começa a falar para João Miguel, mas é impedida por Rosa. Humberto convida Rosa e Tininha para passear de carro. João Miguel lê os jornais e não se agrada com as notícias. O julgamento de Branca continua e o juiz chama Ofélia para ser interrogada. Diante do juiz, Ofélia acusa João Miguel de ser o responsável pela morte de sua filha Viviana. O juiz pergunta ao advogado de Ofélia se tem prova sobre o envolvimento de João Miguel no assassinato de Viviana. O advogado diz que no momento certo vão provar o envolvimento de João Miguel. Patrício afirma a João Miguel que todos seus esforços para defender a acusada será em vão, porque Viviana estava grávida no momento que foi assassinada e o juiz não vai ter nenhuma dúvida em condená-la. João Miguel diz a Patrício que de qualquer forma vai tentar salvá-la porque só ele sabe o que aconteceu. Ofélia afirma diante do juiz que João Miguel e Branca eram amantes. Cecília vai à igreja e confessa para Padre Anselmo que foi até a fazenda procurar Malu. Malu vai ao estúdio de televisão procurar Amador e pergunta a ele se ainda precisa de uma artista para o programa. Cecília conta ao Padre Anselmo que viu o nome da fazenda no telegrama que ele recebeu outro dia e depois Patrício pesquisou e achou o local exato. Anselmo pergunta a Cecília o que houve quando chegou na fazenda. Cecília diz a Anselmo que chegou tarde à fazenda porque Malu não estava mais lá e o deixa surpreso. Amador diz a Malu que ficou surpreso com sua presença e que pensou que nunca mais voltaria da fazenda. Malu diz a Amador que vai ficar na capital e ressalta que quer lutar pelo seu filho. Cecília conta para Anselmo que falou com sua irmã Micaela e ela informou que Malu tinha ido embora minutos antes de chegar. Malu diz a Amador que a única que sabe que voltou foi a Estefânia e reclama por ter dito a ela sobre seu filho. Padre Anselmo diz a Cecília que não sabe onde Malu está e que se surpreendeu com essa notícia. Cecília pede a Anselmo que lhe avise qualquer notícia que tiver de Malu. Ofélia diz em depoimento que Viviana nunca deixou seu lar e que João Miguel queria a largar mesmo estando grávida. Sozinho, Padre Anselmo pensa porque Malu deixou a fazenda se iria se casar com Omar. Cacilda encontra Padre Anselmo na frente da igreja e conta que Malu está no bairro. Ofélia responde ao advogado que só soube da morte de sua filha horas depois do ocorrido porque João Miguel, Branca e Rosa São Romão lhe esconderam a princípio. Amador diz a Malu que não pode continuar morando na vila e pede que o espere na sua casa com suas coisas. O promotor pede a Ofélia que relate o que aconteceu no dia do assassinato. Ofélia relata tudo o que aconteceu no dia do crime e diz ao advogado que considera Rosa como cúmplice por ter lhe ocultado o ocorrido. Olga vai ver o bebê de Malu e questiona Candelária se vai dizer ao pai do bebê sobre sua existência. Candelária diz a Olga que por ela João Miguel nunca vai saber que teve um filho com Malu. Padre Anselmo entra na casa e pergunta a Candelária por que estão se escondendo na vila. No julgamento, Lozada pergunta a Ofélia se pode comprovar que João Miguel tem um comportamento imoral. Ofélia responde para Lozada que tem uma garota que se chama Malu que pode comprovar isso. No caminho para casa, Malu pensa que deseja lutar muito para sustentar Candelária e seu filho. Candelária diz a Anselmo que Malu colocou na cabeça que queria voltar e ali estão. Anselmo pergunta a Candelária com qual fim vieram para a capital, se ele já estava arrumando tudo para o casamento de Malu e Omar. Candelária conta para Anselmo que um dia Malu leu uma notícia no jornal sobre João Miguel e a orientadora e quis voltar para ajudá-lo. Padre Anselmo fica preocupado e diz a Candelária que precisa conversar com Malu. O juiz pergunta a Ofélia quem é Malu e o que tem a ver com o caso. Ofélia explica ao juiz que João Miguel foi casado com Malu quando sua filha foi dada como morta e confessa que João Miguel abusou dela quando ainda era novinha. Cecília vai à igreja e reza para que Padre Anselmo encontre sua filha e lhe diga onde pode encontrá-la. O promotor exige que o juiz chame Malu para depor e seja submetida a um interrogatório. Lozada tenta protestar o pedido do promotor, mas considerando ser necessário o juiz concede o pedido do promotor e pede ao secretário que convoque Malu para depor. Candelária conta para Malu que Padre Anselmo esteve lá e que não gostou nada em saber que não vai mais se casar com Omar. Malu pede a Candelária que empacote todas as coisas porque vão se mudar do bairro. Lozada diz para João Miguel que Ofélia foi muito longe em sua acusação contra ele e falou sobre uma moça chamada Malu. Candelária dança e comemora por pensar que vão voltar para a fazenda. Malu diz a Candelária que não sabe para onde vão, mas a informa que não vão mais voltar para a fazenda. Candelária reclama com Malu e diz que não é possível que não saiba para onde vão. Lozada conta para João Miguel que sua sogra foi capaz de dizer que Malu seria capaz de atestar que ele é uma pessoa imoral e que o juiz pediu que o chamasse para testemunhar. Candelária arruma as malas e pede a Malu que vá logo conversar com Padre Anselmo. Omar vai à igreja e pergunta ao Padre Anselmo onde está Lírio. Malu fica em dúvida se rouba as flores do jardim de Cacilda para levar à igreja. Omar diz a Anselmo que estava de viagem e Malu foi embora sem dizer onde iria e pergunta onde está. Malu decide não roubar as flores de Cacilda e pensa em comprar com seus poucos centavos. Cacilda rega suas flores e pensa em cuidá-las melhor já que Malu voltou para o bairro. Malu está na igreja e pensa em entrar para falar com Padre Anselmo. Omar diz a Anselmo que tem certeza que Malu se comunicou com ele assim que voltou da fazenda e pede que jure que não sabe onde encontrá-la. Malu está quase entrando na sala para falar com Padre Anselmo mas desiste porque lembrou que tem que esperar a Amadora em casa. Padre Anselmo diz a Omar que não vai jurar nada porque não sabe como fazer isso. Muito nervoso, Omar diz a Anselmo que precisa descobrir porque Malu deixou-se e iriam se casar. Malu conta para Candelária que não conversou com Padre Anselmo porque já estava tarde e confessa que não vão embora com o Amador. Omar diz para Anselmo que não forçou Lírio a aceitar seu pedido de casamento e o questiona porque Malu fez isso. Anselmo garante para Omar que Malu não fez tudo isso premeditado e que foi apenas uma loucura. Omar insiste para Anselmo lhe contar a razão de Malu ter sumido e pergunta se encontrou seu marido. Anselmo fica nervoso e diz a Omar que as pessoas lhe pedem segredos os quais não podem ser revelados mas confessa que sabe onde encontrar Malu. Candelária critica Malu por confiar em Amador. Amador bate na porta da casa de Malu mas Candelária pede que espere para abrir porque pode ser que não seja ele. Omar diz a Anselmo que depois da forma que se comportou com Lírio merece uma explicação. Anselmo diz a Omar que vai levá-lo aonde Malu está para que resolvam as coisas. Amador vai buscar Malu no bairro e promete a Lírio e Candelária que vão ter de tudo quando se tornar uma grande estrela.